Opa, meu sou o Israel Nascimento e essa semana a gente entrou aqui nesse canal o doutor William Robson, ele é advogado e professor de direito e o tema da nossa conversa foi exatamente sobre a situação que se encontra a cantora gospel Amanda Vanessa certamente você está assistindo esse vídeo porque você se interessa por esse assunto e você quer saber como está a situação da Amanda juridicamente em relação ao marido a gente tem trazido informações aqui por exemplo de que a família da Amanda não está tendo acesso a ela e que isso foi uma decisão do marido inclusive corroborada com a decisão da justiça que manteve esse afastamento digamos assim e a família continua sem ter acesso a cantora na próxima semana terá uma audiência, uma justiça, uma audiência de conciliação onde será definido por exemplo a regulamentação de visitas e etc e nessa entrevista do doutor William ele esclareceu muito bem juridicamente o que está acontecendo com esse caso, por que a Amanda não tem, ou melhor, por que os pais não têm acesso a Amanda e o que pode acontecer nesta audiência que vai acontecer no dia 16 de agosto eu queria convidar você a ver os principais pontos dessa entrevista a gente fez vários cortes, um dos momentos mais importantes, das principais respostas que o advogado deu para você ter uma noção clara e de forma inclusive sem qualquer viés, com total imparcialidade do que pode ter acontecido e do que está acontecendo então a gente não está, nessa entrevista fica claro não é defesa da família da Amanda nem a defesa do Dobson é a verdade por e simples, é o fato, é o fato que a gente tem lembrando que esse processo ele também tem segredo de justiça e dessa forma nem o próprio advogado que a gente entrevistou ele pode ter toda a clareza da situação exatamente porque ele não é advogado de nenhuma das partes então ele só faz experimentários com base naquilo que a gente já sabe naquilo que já se tornou público por parte da própria família ou por parte do Dobson eu quero convidar você que está acompanhando esse caso também antes da gente entrar na parte da entrevista que se você quer saber mais sobre esse caso se inscreve neste canal a gente vai inclusive cobrir a audiência acompanhar a audiência que vai ter no dia 16 que pode trazer de volta o acesso da família Amanda e por isso eu quero convidar você a se inscrever por aqui se você não é inscrito ainda, se você é evangélico se você é cristão, pertence a qualquer denominação ou se interessa por esse tipo de assunto ligado à comunidade evangélica esse é o lugar certo se inscreve porque todo dia a gente publica vídeos por aqui trazendo informações não só sobre Amanda mas qualquer assunto relacionado à comunidade evangélica se inscreve e ativa a notificação isso é muito importante para a gente também assim toda vez que a gente publicar um conteúdo novo você vai ser notificado mas vamos lá, vamos para o vídeo eu quero que você preste atenção nas perguntas e nas respectivas respostas trazidas pelo doutor William Robson a respeito deste caso até já primeiro para a gente começar vamos falar um pouco sobre a decisão que já foi inclusive amplamente divulgada nas redes sociais um indeferimento uma derrota, digamos assim para a família da Amanda que foi inclusive publicada no Instagram do Robson a justiça já negou o pedido deles eu queria que você falasse um pouco sobre o que eles pediram e o que a justiça efetivamente recusou o que acontece? aquela decisão é muito clara ela diz exatamente o seguinte que os efeitos da medida protetiva não se aplicam nessa situação, nesse caso da Amanda Vanessa com o marido dela o que eu acredito que pode ter sido feito ali a família tentou ir pedrar pedir uma medida protetiva para a justiça justamente para separar o dobro da Amanda Vanessa porque é uma coisa óbvia se a justiça defere a medida protetiva ela não pode ficar perto dela geralmente medida protetiva ela dá a distância de pelo menos 500 metros um quilômetro para que a pessoa não se aproxime daquela vítima então acho que a ideia basicamente da defesa foi tentar separar só que a justiça entendeu que os pressupostos, requisitos não se encontram nesse caso e por conta disso foi indeferida essa medida por isso que o Dobson postou lá ele colocou, ele postou e como o Dobson conseguiu basicamente ele deve ter comprovado que não se aplica e logicamente a justiça o tribunal de justiça deferiu a favor do Dobson isso que foi feito agora é apenas um despacho tem força de ler tem que ser cumprido obviamente mas não está extinguindo nada foi só um despacho a favor que indeferiu a medida protetiva ou seja a Amanda ela vai ficar com o Dobson ali na casa deles o que a família da Amanda agora pode fazer ou já fez depois dessa decisão então como foi indeferida a medida o que vai ser feito agora é o andamento do processo normal o que a gente vê é o seguinte o Dobson tem se reservado ele só expõe geralmente como aconteceu agora que ele venceu ele recebeu a decisão lá a favor dele e ele não expõe muito eu vejo que ele faz o que realmente a gente deve fazer no processo ele se manifesta nos autos do processo e é a forma correta inclusive que quando eu estou com meus clientes eu aconselho eles de se manifestar nos autos o que a família se a família aquela conversa que a gente teve da última vez eu reforço aqui se a família tem provas concretas de que isso está acontecendo Israel que como eu expliquei da última vez manter alguém em cárcere privado é um crime ainda mais quando a pessoa está no estado de doença é agravado se a família tem provas disso o que a família deve fazer é uma denúncia é uma denúncia essa denúncia tem que ser feita na polícia a polícia vai investigar vai se instaurar o inquérito a partir desse inquérito vai colher as provas e aí quando o inquérito estiver pronto se a polícia entender que o Dobbson tem culpa ela vai indiciar o Dobbson o Ministério Público acata ou não essa denúncia se ele acatar o Ministério Público vai processar porque isso é uma ação penal pública incondicionada tem uma pergunta aqui da Sara já vou abrir ou seja nos faz entender que ficou comprovado que a Amanda não sofre maus tratos por parte do marido procede isso? eu vou explicar interessante Sara eu vou te explicar o que está lá é um pedido de uma medida protetiva isso não tem nada a ver com um processo de maus tratos é o que eu estou dizendo aqui eu não consigo o que eu não entendo ainda como eu disse da última vez é assim se a família tem essas provas concretas por que que não se estabeleceu aí uma denúncia feita via Ministério Público para que a polícia investigue e ofereça uma denúncia até hoje até hoje não se encontrou pelo menos nós não encontramos nenhum processo criminal dentro dessa área contra o Dobbson o que se encontrou foi o pedido de uma medida protetiva pessoal medida protetiva vamos lá acontece uma situação você está em casa você que está me assistindo você é casado acontece que você agride sua mulher briga com a sua mulher o vizinho denuncia ela vai lá vai ser chamada na delegacia para ser ouvido e ali se pede uma medida protetiva a medida ela já está dizendo é a medida protetiva para afastar a agressão da vítima isso não é o processo isso é uma medida protetiva que ela vai correr paralelamente é um processo exatamente o que foi pedido foi uma medida e essa medida que foi pedida foi indeferida obrigado Sara agora vem outra pergunta que é o que inclusive estão fazendo aqui então a família pode continuar sendo privada do direito de visitar a Amanda aí é que está a grande questão essa é uma pergunta que todo mundo quer justamente saber pessoal pessoal você que está me assistindo entenda sim e não porque sim que pode ser privado digamos assim não é nem essa palavra mas que a família não vá se ele comprova ali que a frequente visita ou a visita de pessoas ou família ou quem seja prejudica o estado de saúde a recuperação dela ele pode sim falar que não quer por uma questão de saúde e ele comprovando isso ele está correto agora se não há motivo nenhum entende não há motivo nenhum não vai ter problema para a saúde dela não vai trazer nenhum risco para a integridade física dela esse contato não vai ter problema nenhum aí não há motivo nem justificativa para que ele impeça esse contato é como eu te disse a justiça para negar essa medida que foi feita alguma coisa deve existir nos autos não de 16 vai ter uma outra audiência essa audiência tem a ver com essa decisão do indeferimento é outro processo o que é isso? Pois é a gente estava até conversando sobre isso vai ter essa audiência na próxima semana mas essa audiência pelo que se constatou é uma audiência de regulação de visitas então se for uma audiência desse tipo pode ser cornavada da família e é uma audiência civil não é uma audiência criminal é uma audiência civil para justamente regular tudo isso eu espero de verdade assim de coração para todas as partes para o Dobson para a família que eles consigam chegar a um acordo e resolver essa história de uma vez por todas eu acredito que se há quer dizer se há o interesse de ser resolvido vai ser resolvido na audiência de conciliação verdade mas o que as pessoas querem saber é o seguinte o senhor falou que vai ter essa audiência semana que vem é uma audiência para ter que chegar a um acordo existe de alguma forma a possibilidade do juiz decidir que a Amanda tem que ir para a casa dos pais ficar sobre a tutela deles ou essa audiência não tem nada a ver com isso é só para visitarem pronto ótima pergunta eu vou agora te falar nem juiz vai ter nessa audiência a audiência de conciliação ela é feita em todos os nossos estados por um conciliador ali do tribunal que é uma pessoa que logicamente tem preparo para isso tem curso de mediação e conciliação judicial não necessariamente essa pessoa ele tem que ser um juiz ali para fazer essa audiência de conciliação pode ser alguém designado para isso que tem essa função servidor ali daquele fórum daquela vara que ele tem curso e especialidade para isso então assim provavelmente vai ser um servidor e essa audiência é basicamente o seguinte chega lá e diz assim olha as partes tem algum acordo para oferecer aqui a parte do dobson tem um acordo a parte da família tem um acordo se tiverem eles vão falar um para o outro qual é o acordo e vão dizer se aceitou ou não é basicamente isso se qualquer uma das partes chegar lá e já dizer assim olha não quero saber de acordo então a audiência acaba aquele servidor vai colocar ali que não houve acordo e aí vai se seguir normalmente o processo e aí cada parte vai apresentar seus argumentos a audiência de instrução para ouvir as partes no final o juiz vai proferir uma sentença mas eu estou então nesse caso por isso que inclusive a thumbnail desse vídeo é não é como eu imaginava porque nesse caso estava todo mundo com a expectativa inclusive de que o dobson poderia ser preso de que a Amanda tal 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 só vislumbra alguma coisa nesse sentido de que o dobson possa ser preso etc e tal gente olha só prisão no Brasil ela só pode ocorrer ao final do processo com trânsito em julgado com a sentença transitada em julgado isso é um princípio constitucional do contraditório da ampla defesa que deve ser cumprido eu como advogado defendo de maneira veemente né o estado democrático de direito e que o réu ele só possa cumprir pena após o trânsito em julgado né e todos os recursos plausíveis eu estou falando isso pessoal às vezes você está me assistindo e assim ah o doutor o doutor ele está querendo compactuar com a injustiça não é isso é que às vezes o advogado do dobson não estou é que às vezes as pessoas pensam que falar isso é compactuar com ilícito ou com impunidade não é isso é porque a gente tem um rito a ser seguido dentro do poder judiciário sim e se esse rito existe ele tem que ser cumprido e eu não posso prender uma pessoa sendo que não há o ACP de trânsito em julgado agora agora vou eu fiz aqui o advogado dobson vou fazer o advogado da família aqui agora vou fazer o da família porém existe um tipo de prisão né que pode existir antes do trânsito em julgado que prisão é essa é a prisão preventiva né nós temos ali a prisão preventiva que é pra que essa prisão é quando o réu ele pode de alguma maneira interferir no curso do processo um exemplo disso obstrução de justiça esconder prova fazer alguma coisa que possa atrapalhar o curso do processo se houver alguma coisa que mostre um exemplo tá rolando processo aqui contra o dobson o dobson tá tentando esconder prova tá atrapalhando o processo foi feito uma interceptação telefônica tá tentando apagar alguma coisa pode-se impedir a prisão preventiva pra que ele não atrapalhe o custo do processo e aí o juiz pode-se conceder viu pode-se conceder pode-se o juiz ele pode conceder uma prisão preventiva desde que preencha os requisitos pra que não atrapalhe o custo do processo eu falo assim o curioso foi que depois que a gente trouxe à tona a presença desse amigo na casa do dobson depois que deu visibilidade a isso aí o amigo simplesmente voltou pra morar no Rio de Janeiro não era mais útil na casa do dobson não tava mais não tinha mais essa necessidade mas eu vou lhe fazer a seguinte pergunta doutor e aí eu vou ser talvez até leviando na pergunta que eu vou fazer especula-se especula-se que haveria uma relação homossexual entre os dois essa é a verdade eu acredito que não eu conversei com algumas pessoas e disseram não isso é impossível mas eu vou perguntar ao advogado se fosse confirmado essa relação entre os dois isso afetaria o processo? olha eu eu vou dizer o seguinte se houvesse algum tipo de relacionamento entre o dobson e o rapaz no mínimo isso poderia ser usado nos autos porque assim se ele tivesse um relacionamento ele tivesse se relacionando com ele dentro da casa com a cantora lá e isso seria e a criança e a criança mas assim é algo que poderia assim ser explorado porque é algo que seria extremamente no mínimo imoral para não dizer eu não posso dizer ilegal porque no nosso país tem duas vertentes aí que são já firmadas em lei e em juízo primeiro todo mundo deve saber que a homossexualidade a prática seja o que for não configura nenhum tipo de lista pelo amor de Deus nós não estamos falando disso aqui a questão estou esclarecendo para os nossos telespectadores porque às vezes tem aquelas pessoas que são muito extremas muito polêmicas então eu vou deixar com bastante clareza porém o fato aqui não se trata se era um homem é o que eu analiso aqui poderia ser uma mulher Israel mas da mesma forma não seria de maneira alguma coerente ou moral que o Dobson casado com ela tivesse qualquer tipo de relacionamento sobre o mesmo teto com a esposa doente e com a filha lá entendeu? poderia ser uma mulher aqui não se trata exatamente de ser um homem se fosse uma mulher se fosse um homem da mesma forma seria bastante no mínimo indecente eu poderia dizer se tratando da esposa que está nessa situação mas eu isso não traria efeitos legais de processo contra o Dobson de maneira alguma isso seria uma característica que poderia ser usada nos autos para falar do desdênio com a esposa naquela situação mas não que isso configura algum crime da mesma forma que por exemplo eu vi muitas pessoas comentando falando assim ah o Dobson agora ele está bebendo ele está isso ele está saindo gente é interessante deixar isso aqui claro para vocês isso não configura crime nenhum né isso não configura crime nenhum se ele está ali se ele se eu boto a palavra se se ele está ali na casa dele ou no condomínio ou seja onde for tomando a cerveja dele na dele isso não configura crime nenhum para os cristãos pode ser que configura um pecado né mas um crime não configura crime nenhum né talvez pelo fato né da cantora ser um expoente da música gospel né isso traga algum abalo aos cristãos que veem isso né que veem ele bebendo algo do tipo mas é interessante deixar claro que isso não configura crime nenhum né ele está bebendo algo do tipo agora a situação se ele tivesse se estivesse relacionando ou com um homem ou com uma mulher ali no mesmo teto em que está a esposa doente e a filha isso no mínimo mostra um no mínimo mostra um desvio de caráter muito grande né no mínimo eu penso dessa forma né que não independente se for homem se fosse mulher traria um desvio de caráter muito grande que poderia ser usado sim para mostrar dentro dos autos o desdenho do tipo né agora da mesma forma também como eu sempre coloco os dois parênteses as pessoas que criam essa narrativa se essa narrativa for falsa podem também responder por isso e o Dobson e não só o Dobson agora viu parando para pensar de maneira bem crítica o rapaz também se tiverem acusado ele levianamente ele também tem o direito de entrar ingressar com a ação por difamação e calúnia e aí